Oi, bom dia! Começando mais um vlog aqui no meu canal. Vai ser um vlog muito divertido, nós vamos passar 3 dias num hotel fazendo. Hoje fiz um vídeo montando a minha mala com vocês e eu tenho uma coisa muito importante para falar. Eu esqueci de 5 itens muito importantes para mim. Primeiro é protetor solar. O segundo é óculos de grau, né, que sem ele eu não enxergo. Terceiro é óculos de sol. O quarto é a câmera fotográfica que o meu pai pediu, que ele adora tirar fotos. E o quinto item é carregador de celular, né, um pouco importante assim. Estamos saindo agora, a gente ainda vai passar na casa do meu irmão para pagar o ceguinho, que é o nosso cachorro. E aí depois vamos para a estrada. Agora acho que são quase 11 da manhã e a gente vai almoçar, acho que no caminho. Vamos lá! A viagem tá animada. A luz da dança também quando tá na direção, né? Então, nós vamos para almoçar. Primos dele. E é buffet livre. Né, pai? Oh, mesmo! A CIDADE NO BRASIL Agora estou descendo, se apresentar. Você não quer aparecer? Não. Você quer aparecer? Bem bonito. Bem grande. Olha que feio que está aqui. Está tudo cagadinho. Olha o cachorro. Muito fofo. Parece um unção. Como eu queria estar. Que bonita. Está escondido. Olha que bonito. Pode mandar para os caras da polícia. Eu estou de volta aqui no quarto. Porque eu vou tomar banho e me arrumar. Que daqui a pouco a gente vai sair. Para ir para o centro de Gramado. Eu acho. E depois vamos comer para um dia. Então como vocês puderam ver. Aquelas belas paisagens. Eram aqui do hotel mesmo. A gente estava caminhando aqui dentro. No outro. Caminhamos bastante tempo. Tomamos um mate lá no Instagram. E agora. Vou para o banho e me arrumar. E fica linda. Tchau. 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 E aí. Tchau. Galeia de Larende. Bó. Cailada. Caraizado. Galeia do Morango. Cozei. geléia de frutas pegadão pra carne só não pode pôr molde na pedra o molde vai sempre no prato bom jantar, com licença exagerei de leve bom dia tchau pavão tchau então hoje foi um dia bem intenso a gente acordou umas 8, pouquinho da manhã até fomos para o café da manhã desse hotel que é maravilhoso como vocês puderam ver tem uma aqui, mas é tudo mesmo ela é de maçã qual é o tutorial aí a gente põe um chá vamos fazer um chá assim, primeiro tu bata o saquinho aí agora prestem muita atenção porque é muito complicado água quente muito complicado espingou que bom que bom mas agora a gente só vai passear aqui pelo hotel mesmo que na verdade não tem muita coisa pra fazer mas a gente vai ficar aqui não, não tem muita coisa passarinho não é um passarinho é um pavão tem um pavão a gente caminhou aqui que é um hotel fazenda daí tem bichinhos e tal daí fui olhar tá com coceira tá com coceira tá com coceira o que é almoço vira, vira, vira depois a gente foi lá no Lago Negro aproveitamos para almoçar lá naquele restaurante que tem ai, tava muito legal o clima lá assim, tá mais fresquinho aqui mesmo sendo verão ah, a gente tem uma voltinha no Lago caminhamos depois de almoçar tinha um cara tocando saxofone muito bom a gente comprou as duas CDs dele ele disse que ele tem ele tem as músicas dele no Spotify que ele tem músicas autorais então eu vou procurar ele vou deixar aqui pra vocês poderem ver também porque o cara tocava muito bem e daí depois a gente foi em lojas de chocolate compramos chocolates né, não é possível vir aqui pra Gramado e não passar numa loja de chocolate ai a gente foi na Lugano e fomos na Floribau que são duas bem famosinhas assim aqui só que a Lugano é muito mais cara que a Floribau a gente passou na Lugano antes comprou umas coisas e a gente atravessou o oi falando da Floribau e tipo a gente se arrependeu de ter comprado não se arrependeu porque é maravilhoso o chocolate da Lugano né mas a da Floribau tem a mesma qualidade é bem mais barato e é bem mais barato e a gente vai ter que passar na farmácia porque eu tô com o meu tornozelo porque algum bicho estranho me picou no tornozelo ontem e hoje tá mega inchado e tá doendo muito e tem algumas considerações pra fazer sobre esse hotel a gente veio aqui esperando que fosse um hotel fazenda né um hotel com bastante bichinhos com bastante coisas pra fazer porque no site dizia várias coisas dizia que tinha trilhas que tinha passeios de não sei o que ai que tinha pesca enfim no site dizia que tinha várias atividades chegamos aqui tudo em manutenção tipo tudo só tem duas coisas que é a trilha de cavalo e trilha de jipe e tudo tem que pagar a parte então assim o restaurante deles tem manutenção os animais todos não estão aqui porque enfim não sei o negócio de pesca eles só deixam se tu trouxer o teu equipamento de pesca só que assim no site diz que tem bilhões de coisas pra fazer só que daí não fala que tem que trazer o equipamento de pesca e não fala que tá tudo em manutenção tipo tá tudo em manutenção até a máquina de café tem manutenção não tem café aqui pra tomar porque tem manutenção café que eu digo assim cafezinho sabe e não tem cafezinho pros hóspedes tipo eu não tomo café né mas a minha mãe então assim a gente esperava que a gente fosse passar o feriado aqui no hotel só com atividades do hotel entendeu e não a gente teve que acabar buscando atividades pra fazer fora porque o hotel as coisas que o hotel dizia que oferecia na verdade não tem porque tá em manutenção o hotel se chama pampas mas assim o café da manhã é maravilhoso o quarto é ok os funcionários são muito queridos todos muito atenciosos todos só que tipo não tem nem metade uma das coisas que a gente esperava que você percebe que diz que tem no site foi um pouco decepcionante mas tudo bem estamos aproveitando muito bem nossa viagem amanhã vai ter mais atividades acho que a gente não vai sair pra jantar hoje provavelmente a gente vai pedir uma pizza aqui no hotel porque não tem restaurante no hotel porque está em manutenção então a gente não queria ter que sair de novo mas tá sendo bem divertido de casa esfriou muito pleno verão 17 graus bom dia chegou a descidinha foi tomar café da manhã e a gente estava com planos de museológica aqui de gramado porém ninguém aguenta mais caminhar aí como está todo mundo mega cansado a gente já viu que a gente está lá e embora mesmo a reserva termina meio dia então nós vamos pra casa eu fiz um shmall acabei de montar a gente vai tomar todo mundo shmall lá embaixo ficar conversando um pouquinho e depois a gente vai pegar a estrada bem maybe não é комна e no e i i